E aí, pessoal! Tô de volta com mais fofoca pra vocês. O Raul Gil disse recentemente no programa do Hulk, no início do ano, que ele ia se aposentar. Só que ele mudou de ideia, gente. E a gente vai agora dizer pra vocês como é que vai ficar a programação do programa Raul Gil na grade de 25, tá? Que já tá chegando, tá? Ó! Batendo na porta, né? Se a gente parar pra pensar, né? Assustador saber que esse ano passou tão rápido. Vamos lá, gente. Mas antes eu preciso pedir pra vocês aqui um negocinho básico. A sua inscrição. Então se inscreva nesse canal, ativa o sininho de notificações, que vale muito a pena ter a sua inscrição aqui, tá? Deixa o gostei no vídeo, comenta, compartilha. E, ó, por favor também, dá uma passadinha lá no meu Instagram, que é fã do Bom Dia Oficial. Eu sou legal e você vai curtir, ok? Daqui a pouco eu tô de volta. Permanência indefinida, gente. Raul Gil disse que se aposentaria no domingão, não foi? Pois é, ele decidiu continuar no SBT em 2025 e ele declarou aposentar só quando eu morrer. No entanto, o canal ainda não confirmou sua presença na programação, que gerou um desconforto interno. Ó, gente, eu acho que vai continuar do jeito que tá, né? Ele ali na praça, ali local, né? Meio dia. Aqui na Bahia Passa, né? Que é a programação aqui da TV Aratu. Só vai ter programação local 7h20 da noite do sábado. Então, inclusive, Vaz, eu acho isso incrível, né? A Aratu, que tinha muita programação local no sábado, a Aratu tá praticamente quase que na rede. Se tirar esse horário aí de 19h20, tá praticamente na íntegra, né? É praticamente, a grade de São Paulo passa aqui dia de sábado na íntegra, quase. 99,8%, assim, quase que na íntegra. Sabe? É muita pouca coisa. De madrugada também não sei se tem alguma coisa, não. Mas provavelmente não tem que é sábado. Quero saber de... Ah, ou entende, se tiver, é igreja. Mas ninguém se importa com a igreja. Quero saber de você. O que vocês acham aí, gente, de Raul continuando? Vocês acham que ele merecia voltar pro horário que ele passava ali, né? Duas e pouca, quatro e pouca da tarde? Ou vocês acham que ele ali no meio-dia tá ótimo? Me conte aqui, né? Enfim, eu acho que ele merecia, né, gente? Voltar na faixa que ele tava, né? Ali na faixa das duas. Deixa o cinema em casa local. Gente, essa música é antiga, né? E a galera tá ouvindo ainda. Enfim, música é atemporal, né? Como eu costumo dizer, Watson. E aí, meus amores? Bora saber, tá, gente? Agora mais um pouco da sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa possível ficada do Raul que eu quero saber, tá? Se inscrevam aqui no canal. Ative o sininho de notificações. Deixa o seu gostei no vídeo. Comenta, compartilha. E meu Instagram, novamente, eu vou divulgar pra você ir lá me seguir. É fã do Bom Dia Oficial, tá? Dá uma passadinha lá depois. Um beijo, meu amor. Daqui a pouco a gente se encontra, tá? Deixa eu curtir aqui um pouquinho do Amor Nota 7, Watson. Amor Nota 7. É fã do Bom Dia Oficial, tá? De jeito que tem hora que nem eu aguento eu, meu. Ai, ai.